É tão bom cuidar dos pobres, eu acho que o Sérgio está fazendo isso com muito carinho. É o olhar fraterno, é o olhar generoso, sabe? É a pessoa trabalhar um pouco com o coração. O Sérgio é pura emoção. O Sérgio parece durão, mas eu já vi ele lacrimejar os olhos muitas vezes falando do povo do Rio de Janeiro. Eu acho que o povo precisa de gente assim. E ninguém. Ninguém trata com a alma que o Sérgio trata as pessoas. O Sérgio é pura emoção. O Sérgio é pura emoção. O Sérgio é pura emoção. O Sérgio é pura emoção.